Bom, e nesse último bloco, como sempre, aqui no Hoje Magazine TV, a gente tem o espaço destinado ao meio rural. É o Hoje Rural com o Rubens Rocha Machado, nosso grande companheiro de bancada aqui. Rubens, boa noite, prazer tê-lo aqui de novo. Boa noite, Luiz. Prazer é nosso de falar com você e com os telespectadores. Hoje, Rubens, a proposta que eu te faço é de falar sobre transgenia. A gente tem esse assunto que ficou em voga há muito tempo, agora deu uma sumida, mas a gente vê aí que as pessoas são preocupadas com esse negócio de transgênico, de fazer mutação nas plantas e tudo mais, usando o gene de uma planta na outra. O que você tem a dizer sobre isso? Luiz, eu queria dizer pra você e pros telespectadores que tudo que a gente usualmente acostumamos a usar, a gente coloca de esquecimento porque torna-se um hábito. Isso aí forma, inclusive, a personalidade. Muita gente fala aqui de ética, mas a ética está ligada a tudo isso. A pessoa precisa cultivar sempre algumas ideologias. E hoje eu li um pensamento que é impressionante. Quem não se conhece e não tem conhecimento, não é capaz de mudar os seus sentimentos e principalmente os dotes que ele coloca como imutáveis na vida dele. Tudo nessa vida é de transformação. E a própria natureza, ela faz a transgenia ou mudança geneticamente de uma determinada espécie ou família sem que nada aconteça de ruim. E aí os transgênicos, eles estão entrando com força total em função de que há uma necessidade premente de aumentar a produção e a produtividade para que tenhamos alimento para alimentar os 7 bilhões de habitantes que o mundo tem. E muitas pessoas que se diziam contrárias à transgenia, hoje já são favoráveis. Uma resistência muito grande. O estado do Paraná, quando o governador Requião não queria que se plantasse a soja transgênica, hoje 77% da soja plantada no Brasil já é transgênica, em função de que, para que usar o glifosato principativo de um mata-mata, criou-se um gene, colocou um gene resistente ao glifosato na soja e você pode plantar ela e com um custo muito mais barato, esperar o mato nascer, aplicar, matar só o mato e deixar a soja. E isso não interfere na qualidade do produto e na ação dele no corpo, no organismo humano? Não. Todo defensivo é um pesticida. Não, mas você está falando nessa transgênia no caso. Não, nesse caso não, porque usou um gene vegetal, um gene vegetal também. O que eu sou contrário e acho que todos que têm um certo conhecimento de transgênia, é que nós não podemos brincar, nós não, os cientistas não podem brincar de Deus, ou seja, fazer mutações de animal com vegetal e vice-versa, algumas formas de transgênia. De suíno com soja, parece? É um negócio complicado. Agora, muitas pessoas que estão nos assistindo e que podem dizer assim, ah, eu sou com transgênia porque eu acho isso e aquilo, estão comendo transgênia sem saber. Você sabia, por exemplo, que o kiwi é transgênia? É mesmo? Não, ele não é uma espécie da natureza. Foi criado com bombardeamento atômico, certo? De uma mão e criou o kiwi. Não sabia. Os japoneses criaram o kiwi. Então, muitas pessoas não sabem que isso acontece. Por exemplo, falo em hibridagem, porque você cruza uma espécie com outra e ela não reproduz, ou normalmente não reproduz, que pode reproduzir. É mais conhecido no milho. E no muá, na mula, que cruza o muá, que cruza o azinino, que é o jumento, com o equino e consegue-se o muá, que é a mula ou o bu. Você acha, não, isso aí não é um transgênico. É um transgênico, sim, porque ele não reproduz, por isso fala um híbrido, porque ele não reproduz. Reproduz. A Universidade de Viçosa tem uma mula que já reproduziu algumas vezes, quatro ou cinco vezes. Tem na natureza também. Isso é muito raro, mas existe. Agora, é cruzamento de duas famílias totalmente diferentes que cria-se um híbrido que é um transgênico. Muitas coisas que nós estamos comendo hoje, que houve cruzamentos entre espécies, não se considera transgênia. Mas se houve mudança da espécie, é uma transgênia, sim, e ela é altamente necessária para que nós tenhamos aumento de produtividade. Agora, eu vi uma reportagem na televisão, falando de uma determinada multinacional, que ela quer, inclusive, royalty de todo o produtor rural que produz suíno, porque ela criou um sistema, de todo mundo que produz soja, ela conseguiu algumas aprovações no Congresso Nacional de determinadas leis. Inclusive, a gente teve uma época que houve uma manifestação de pessoas dentro do próprio Congresso por causa dessa questão de transgênico e tudo mais. Isso também tem muito dinheiro envolvido, né, Rubens? Claro, Luiz. E tem muito lobby que a pessoa faz, as empresas fazem no Congresso e na própria sociedade para adquirir a unanimidade disso aí. Por exemplo, essa empresa que você falou é que detinha a unanimidade do glifosato. Hoje quebrou essa patente em função do período de tempo que ele já está no mercado, acima de 10 anos quebra. E aí, você hoje tem mais de 70 empresas produzindo glifosato. Com um detalhe, esse glifosato que custava 20 reais um litro, chegou a custar 20 reais um litro, hoje você compra por menos de 5 reais um litro no mercado, em função de quebrar essa patente que estava no mercado. O que acontece normalmente, principalmente com os asiáticos, é que eles pouco pesquisam e muito copiam. Mas quando quebram a hegemonia, hoje os defensivos todos estão assim, as patentes de variedade de soja, de milho, porque normalmente, Luiz, um milho ele tem 9% de proteína bruta. Hoje, com a transgenia, você já consegue milho com 11% de proteína. Aí você fala, não, mas isso aí não representa dinheiro. Numa ração, seja animal, seja ela suíno, aves ou bovino, normalmente o milho entra com 65% de participação como produto de origem da ração. Com 9% de proteína, vamos colocar 60% para você ver, 9 vezes 6, 54. 54 daria 5,4 de proteína. E se você colocar, e se ele tiver 11, você já varia, daria quanto, quer ver, 11 vezes, daria 55, 6. Você aumenta. Agora, o custo disso aí, pensa bem o custo no final, porque muita gente fala, não, mas isso representa pouco. 2% de proteína num vegetal é enorme a diferença que faz monetariamente. Só para dar um exemplo aqui, mal comparando, mas tem um filme do Superman lá, o Super Homem, que o sujeito começa a desviar de uma grande indústria, de uma grande empresa, um centavo para a conta dele, um centavo. No fim do mês, ele ficou rico, só com um centavo. Então, é essa a questão. Quer dizer, parece que é pouquinho ali, mas isso aí representa um volume de dinheiro incalculável. Claro, é como se você estivesse devendo um agente financeiro. Um exemplo, um milhão de reais. Como ele tem 20 milhões de correntistas, se ele, sorrateiramente, e isso faz muito, debitar na sua conta alguns centavinhos lá, você não vai sentir nem importar com isso e vai quitar todo o débito. É por isso que os bancos, às vezes, jogam no passivo deles, aquelas contas lá e negociam qualquer custo em função disso. Mas vamos voltar à natureza. Luiz, o importante do estrangênico, da transgenia, é que nós tenhamos a responsabilidade de saber que, se nós pudermos usar um produto natural que a natureza fez por naturalidade, melhor. Mas se nós tivermos também um artifício que não seja uma brincadeira genética ou uma mutação de variedade, ou de variedade, não, de espécie, porque aí eu sou contra, ela vai ser muito importante. Você sabe que a cana é cultivada na região sudeste, na maioria, pouco em Alagoas, que fica no nordeste. E essa cana produzida com maioria aqui na região sudeste e na centro-oeste, onde as terras são caras, por exemplo, São Paulo, que um hectare de terra é superior a 30 mil reais em qualquer região, é impossível você produzir cana hoje economicamente viável. Eles estão conseguindo, algumas empresas e associação dos produtores do estado de São Paulo, em Embrapa, canas resistentes à seca, com inclusão de genes de plantas resistentes à seca, trazendo até do Japão, do nordeste também, na cana. E normalmente vai acontecer uma migração da cana para as regiões do semiárido, que a terra é fértil, chove pouco, tem muito mais hora-luz, 600 horas-luz a mais do que aqui na região sudeste. O BRICS, que é a sacarose, ou o açúcar da cana, que normalmente aqui na região sudeste varia de 18% a 20%, é 22% lá, quer dizer, também esses 2% aí é enorme a diferença, e com uma vantagem, enquanto aqui nós cortamos a cana e a industrializamos em 8 meses, lá pode ser feito os 12 meses do ano. Isso tudo são coisas naturais que ocorrem normalmente, como o Brasil é um país... Na pesquisa. É, na pesquisa, e como o Brasil é um país que tem um território imenso, tudo isso é possível ser feito. Agora, a natureza, Luiz, ela é tão perfeita, que ela se adapta, nós todos adaptamos. Você fala, eu não gosto de calor, aí você vai lá para Cáceres, onde a Patrícia está, que é muito calor. Não é quente demais. E úmido, né, diferente de um calor seco, no instantinho você também acostuma, daí vice-versa, o frio talvez seja um pouco mais difícil, mas como tem alguns artifícios também para isso, você acostuma. Assim é a natureza da própria vida, de todos os meios de vida que existem nela. Legal, Rubens, muito obrigado pela sua visita aqui mais uma vez, por esses esclarecimentos. Na semana que vem a gente fala sobre outro assunto aqui no nosso Hoje Rural, dentro do Hoje Magazine TV. Com certeza, Luiz. Obrigado você e o seu espectador por estar nos assistindo. E para você, uma ótima semana. A gente volta na próxima semana destacando outro tema aqui no Hoje Rural, dentro do Hoje Magazine TV e dentro do próprio programa, com muito mais informações. Um abraço para você, uma ótima semana. Com a equipe versátil de esportes, liderada pelo versátil Luiz Antônio Costa, o futebol mineiro vira show. É a melhor cobertura do campeonato mineiro. Módulos um e dois. Cruzeiro, Atlético, patrocidense. É muita informação e emoção com aquele jeito que é só nosso na Rede Hoje. E Rádio Rainha da Paz, oitocentos e dez AM. Falou esporte, pensou emoção, pintou. Rede Hoje, Rádio Rainha da Paz. Futebol. Na busca da liberdade, Terasa sempre foi um sonho. Sonho de voar, crescer, de superar. E para conquistar um futuro de possibilidades, você precisa do inglês do Ikebel. Asas para um futuro melhor. Pense grande, sonhe grande. Aprenda inglês no Ikebel. Matricule-se já. Ligue 3831-6667. A Prefeitura de Patrocínio implantou novas escolas de tempo integral e melhorou o transporte escolar em todo o município. Na escola, eles cuidam bem, porque tem café da manhã, almoço, merenda. O kit foi maravilhoso, que ele veio completo. Eu tenho dois meninos que estudam aqui e o homem se passa na porta. Educação com qualidade. É assim que a Prefeitura está construindo uma cidade melhor. Prefeitura de Patrocínio. Desenvolvimento para todos.